Um beijo de santo! Básico de santo temos N.L.O, é burro dos tempestas e para eu chegar para cá para a televisão! Vamos a fazer o que é mais importante para o tema C.A. B.P. C.A. B.P. C.A. B.P. Obrigado. Obrigado. Ve cortando, hijo. Segura, hijo. Segura, primero Esteban. Está comando Esteban. Está metiendo na cobera. Hola, hijo. Ya lo tiene, ve ese rango. O primeiro, Esteban. O primeiro, Esteban. Então, se desmise. Segura... O primeiro, Esteban. Não tem a ferrar uma camada, Esteban. Segura, Esteban. Para girar. Abraça, abraça, abraça Esteban. Abraça, abraça Esteban. Abraça, abraça Esteban. Abraça, abraça Esteban. Abraça Esteban. Abraça, abraça Esteban. Abraça, abraça Esteban. Abraça, abraça Esteban. Abraça, abraça Esteban. o que é que foi a pelea? A final da noite com um tempo oficial a dois juntos no trein acimentos é o primeiro para o melhor o outro para o alcançador com o clocado técnico com a espinha azul o outro para o autgramento estampou noägStart o hjarape o coração o treinAC Obrigado.